Fala galera, beleza? Quem está falando aqui é o Alex com mais um vídeo pra vocês Mais um vídeo aqui no canal galera, o seu canal de tecnologia, notícias do mundo, técnico, unboxing, review, muita coisa legal acontecendo aqui no canal Então se você for novo, já deixa o seu like, deixa muito like nesse vídeo, não se esqueça, se inscreve no canal, isso vai estar me ajudando bastante, beleza? Então vamos para o que interessa, galera a Apple divulgou o lançamento oficial do iPhone 12 Que vai ter 4 modelos, grandes 4 modelos de iPhone 12 serão lançados Então está marcado o evento da Apple para o dia 13 de outubro galera Hoje é dia 11 de outubro de 2020 que eu estou gravando esse vídeo Daqui mais 2 dias será o lançamento oficial do novo iPhone 12 E muitas coisas já vazaram mais ou menos a princípio é para ser lançado dia 13 de outubro Lançamento oficial do iPhone 12 E como eu falei, muitas coisas já vazaram, muitas especulações estão acontecendo Bom, e voltando um pouco ao assunto dos modelos dos iPhones Serão lançados 4 modelos de iPhone 12 O primeiro modelo será o iPhone 12 mini Que é um mini celular, tamanho de um iPhone SE, um iPhone 5S por exemplo Na versão do iPhone 12 Que é um modelo bem pequeno, bem compacto Porque não é todo tipo de pessoa que gosta de um celular monstruoso de grande Então eu sou aquele tipo de pessoa que gosta de um celular mais pequeno Não tão grande, não tão chamativo assim E eu acho que na minha opinião O iPhone 12 mini vai ser muito bem vendido Porque ele vai ser o preço que mais vai estar em conta E além do iPhone 12 mini terá o iPhone 12 normal O iPhone 12 Pro e o iPhone 12 Pro Max Inclusive galera, uma empresa russa divulgou uma versão especial do iPhone 12 Que é um iPhone 12 luxuoso galera No valor de 56 mil reais Sim, é isso que você está escutando Um iPhone 12 versão luxuosa, versão caviar do iPhone 12 56 mil reais vai custar galera Se eu não me engano, até deixei anotado aqui mano É um absurdo o preço né E mano, é muito caro, na minha opinião muito caro Exatamente isso, o iPhone 12 caviar Foi divulgado por uma empresa russa tá Inclusive já estão fabricando algumas unidades dele Que vai custar o equivalente a 56 mil reais Num iPhone 12 mano E esse iPhone 12 terá a versão dele baseada no primeiro computador da Apple tá Então, bem legal, gostei bastante tá Então, não se esqueçam dia 13 de outubro O evento da Apple, lançamento oficial do iPhone 12 Então, essas são as notícias de hoje Espero que você tenha gostado Se você gostou, dá muito like nesse vídeo Se inscreve no canal Eu vou ficando por aqui E até a próxima galera Dá muito like aí E tamo junto, beleza? Valeu, até a próxima Tamo junto Fui!